Olá meu amigo minha amiga aí você que tem sua ideia sua empresa seus projetos suas ideias né e não tem como fazer ou tocar o preço está muito alto segue uma grande dica aqui ó e a rafi fabricação de peças técnicas tá exclusivas trabalho especializado em estamparia você pode trazer o seu projeto em autocad ou até mesmo a sua ideia e o projeto é convertido em físico né um produto são produtos de alta qualidade tá preços é competitivos aí você não precisa pagar mais para ser competitivo no mercado tá bom ó projetos em chapas de alumínio aço a sinox cobre latão tratamento químico né anodizado bicromatizado banhos de níquel né pinturas corrugadas ou especiais tá bom tá bom ó traga o seu projeto aí ó super simples aí de tocar em frente a sua ideia que às vezes nós temos uma ideia mas o custo inviabiliza né o projeto seria que uns exemplos aqui ó chapa de alumínio ó com furos de precisão alto acabamento sem rebarba de corte tá painéis especiais aqui ó padrão 211 meio tá bom outros projetos aqui especiais aqui uma chapa de aço ó zincado branco tá bom ó furo escariado aí ou com rosca se precisar tá furo de precisão peças aqui alguns exemplos aí tem outros exemplos que são infinitos né a ideia e imaginação são infinitas basta trazer seu projeto aqui será sempre bem-vindo ó aqui uma peça com tratamento bicromatizado pode ficar tanto um efeito especial aqui ó vendo ó então assim o que limita a sua ideia simplesmente você e agora é possível colocar em prática né com estamparia de precisão e alta qualidade tá peças técnicas ó ótimo acabamento ótima qualidade que é um painel aqui pra gente guardadinho ó aqui uma pintura corrugado ó um furo especial para dissipador aqui aqui já é um padrão de fonte chaveada né ó tá vendo ó furos especiais ó acabamento em aço tá pode ser feito em alumínio cobre latão depende da sua necessidade ó aqui outro outro exemplo aqui ó ó zincado branco também no ribitado soldado depende da sua necessidade aí então traz o seu projeto faça uma consulta aí sem compromisso ó empresa confiável cumpre os prazos né que é difícil oferece prazos de pagamento né para compras contínuas né e não vai ser mais um impeditivo de tocar sua ideia seu projeto ou viabilizar sua empresa né que hoje no mercado aí o preço às vezes é um fator determinante dependendo do seu projeto aí o seu segmento aí né ó tá bom gente ó produtos de alta qualidade e alto desempenho aí e um custo acessível ó grava esse nome ó raf fabricação de peças técnicas ó o telefone ó entra em contato aí não esquece ó tá bom gente um abraço aí muito obrigado aí é um prazer ajudar essa empresa de alta qualidade e alta qualidade aí alto desempenho tá bom ó e é isso aí um abraço a todos aí muito obrigado aí e até a próxima aí valeu aí gente tchau tchau e aí